O Papa falou que todos são filhos de Deus. Eu gostaria de comentar essa fala do Papa aqui no meu sofá onde eu estou, mas antes eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, comentar, assinar o canal do YouTube, se você está assistindo em outra plataforma, porque assim você ajuda a espalhar a mensagem, tá bom? Olha que interessante, eu me lembro muito bem de um professor de hebraico que eu tinha no seminário e ele falou sobre um pouco como a linguagem nos trai e que nem sempre a gente pode nem politizar e nem teologizar toda a nossa fala. Aqui no Brasil a gente costuma falar que o pai da aviação, Santos Dumont, é o pai da aviação. E a gente entende como pai quem criou o avião, né? Se você for lá nos Estados Unidos, são os irmãos lá sei lá o quê. Então existe essa briga aí, mas eu como brasileiro acho que Santos Dumont é o pai da aviação. Então quer dizer que todos os aviões são filhos de Santos Dumont. E é a mesma coisa que naquela época o meu professor trouxe, que às vezes a gente fala que todo mundo é filho de Deus. Existe essa expressão popular, todo mundo é filho de Deus, porque todo mundo é filho da criação de Deus. São, ao invés da gente achar que é um argumento teológico, é apenas uma expressão que afirma o criacionismo. Às vezes a gente quer atacar alguém por uma fala, mas isso não estava no contexto que ele estava falando, né? É o que a gente chama de contexto de fala e se tiver escrito é contexto literário. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que na verdade essa crítica que estão fazendo ao Papa tem muito mais a ver com o assunto, para desmoralizar ele na fala que ele está falando sobre os direitos civis, do que a própria teologia que ele tem. Tenho várias coisas contra a Igreja Católica, teologicamente, vários argumentos contra, não fecho com o Papa nenhum. Aliás, eu fecho com o Cristo e os apóstolos, os ensinos dos apóstolos. Mas criticar injustamente por falas que são tiradas de contexto, isso não deveria ser feito por nenhum cristão. Valeu, gente! Valeu, gente!